Olá, meu nome é Luciano Requião Reggiani, sou natural de Porto Alegre, sou especialista em ortodontia, especialista em odontopediatria e atualmente faço pós-gradação em plantodontia. Eu resolvi me inscrever no curso da doutora Marina Lara e equipe de capacitação de pacientes na ontologia porque eu queria agregar valor ao meu consultório. Eu sempre atendi pacientes particulares, atualmente faz uns dois anos eu estou com um convênio bom, só que o meu foco não é esse e eu sempre gostei muito do site da doutora Marina Lara, sempre andei pesquisando, querendo fazer o meu e aí resolvi me inscrever no curso. 100% recomendo, é um excelente curso, material didático perfeito, a cada aula semanal são muitas dicas valiosas de script telefônico para a secretária, para a primeira consulta, para a consulta amarela, que é aquela consulta do planejamento, onde nós vamos passar os nossos honorários, por escrito, numa pasta, conforme a doutora Marina Lara sempre nos mostrou. Então, realmente é um curso fantástico, que no dia seguinte a gente já põe em prática no consultório e realmente nesse um mês de curso eu já tive aumento no número de pacientes marcados, aumento no número de pacientes iniciando tratamento ortodôntico. Então, realmente é um curso que funciona e eu recomendo demais. e a grande vantagem é que a gente recebe tudo isso em aulas gravadas, nós vamos ter esse apoio pós-curso até abril de 2018, isso aí não existe nenhum outro curso, pelo menos que eu conheço. Então, realmente é fantástico. As linhas amarelas, para a gente definir as prioridades e saber o que realmente é o mais importante para determinados pacientes na troca de informações com colegas ou com a secretária. É importantíssimo a planilha do funil interno, de onde vêm esses pacientes, os pacientes curiosos, que normalmente vêm pela internet, como recebê-los, como criar uma ótima impressão, conforto do que um consultório odontológico deve ter, e não só avisar na parte técnica, que hoje em dia a maioria dos profissionais são muito bons. Então, a gente realmente tem que pegar os nossos diferenciais, expor isso para o paciente claramente. Isso aí no curso da Dra. Marina Lara, realmente a gente aprende demais. Então, eu super recomendo, por favor, façam o próximo curso. Indiquei para o meu sócio, o Dr. Mauro, eu acredito que ele vai fazer, porque funciona. Então, esse meu depoimento é um depoimento de alegria, de satisfação e de dever cumprido até essa primeira fase de término de curso, que hoje será a última aula. Espero daqui a um ano e pouco me tornar Power Doctor avançado e poder estar muito melhor em número de pacientes, em tempo maior para mim, para o meu lazer, para a minha família, para os meus amigos, etc. Então, um grande abraço. Aproveitem quem fará o curso, que realmente é muito dessa. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!